Salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Criativa. Rapaziada, estamos em uma missão hoje de trocar a caixa de ar do gol. Porque faz tempo que essa caixa de ar está guardada e que nem nós faz. Igual o Adriano não, ele está muito louco, cheio de projetos, cheio de coisas para fazer. Nós temos que resolver as coisas que vão engatilhando. Então, o golzão, galera, nós estamos dando um trato nele. Essa caixa de ar, faz tempo que está aqui jogada, eu tenho que colocar ela. Já pintei por dentro, vou mostrar para vocês aqui. Vocês lembram aí nos vídeos, pintamos por dentro, tudo no jeito. Para a gente trocar. Então, vem comigo que nós vamos tirar a porta do gol, fazer essa caixa de ar, vocês vão ver. Vou mostrar os detalhes para vocês, o que está acontecendo aqui. Espera aí que vocês vão dar risada como que eu coloquei a caixa de ar, que eu não tinha o pedaço dela. É rapaziada, o Bel já está segurando a porta aqui. Segura aí, Bel, já soltei todos os parafusos. Espera aí. Vai, levanta. Aí. Aí, galera. Como está a caixa de ar do golzão? Meu Deus do céu. Rapaz, tudo empenado. Olha aí. Esse carro foi batido. A moto entrou aqui, para quem não viu a história do início do começo. Entrou a moto aqui. E comprei esse carro batido. Troquei a porta. Coloquei outra porta. Esse aqui achei no ferro velho. E agora nós vamos alinhar essa caixa de ar hoje. Hoje nós vamos trocar ela. Pega ali, Bel, a caixa de ar para mostrar para a galera aí. Nós vamos ter que encaixar essa caixa de ar. Olha lá. Vou ter que pôr aí, olha. Sou funileiro? Não sou. Sou curioso? Sou. Sei fazer? Não sei. Aprenda agora. Tem o YouTube, né, Arturzão? Então. Aí, já encaixou. Pronto. Só soldar, galera. Só soldar. Soldar e já era. Ficou uma caixa de ar externa, né, Artur? Não. Então vamos lá. Fica no Tapes Lipes aí, que agora eu vou estourar. O corte já foi feito já, ó. Vou dar uma alinhada aqui. Já que nós vamos entrar com a nossa princesinha. Vamos lá. Tchau. Tchau. Rapaziada, o celular voou longe agora, ai, tanto pra sem ar agora, isso aqui quebrou, nossa, tanto sofrimento pra pagar, falta duas prestações pra pagar esse celular, ai, até, acabei de almoçar, deu até mal estar, meu Deus do céu, vou longe, caiu lá na rua, caiu o tripé, bateu no capô do carro, secapou o celular, foi lá pra rua, nossa, meu Deus do céu, cada coisa, vamos lá então, pra nós puxar a nossa solda e já começar a soldar já, vou ajeitar melhor aqui pra não cair mais. Se inscreva no canal É, agora é a hora da verdade, vamos sentar. Acabei de terminar de soldar e passar a chadeira rapaziada, tô cansado ainda, quebrado, me olha, a cara ardendo, mesmo com a máscara, tô com os olhos me ardendo, a cara ardendo aqui, mexer com o sol. Não é fácil não, aquele chapéu é o cara que é soldador o dia inteiro, né, porque é muito quente mexer com o sol, e no nascimento que der, você pega na vista. Então, ó, mostra pra galera aí como ficou. Nem parece o mesmo. Agora, eu vou vir com o acabamento na massinha, no capô, fazer por baixo, por baixo, ali eu vou soldar no elevador, fica muito mais fácil de fazer o acabamento por baixo. Então, aqui, hoje eu já vou encerrar o dia, passar a massinha depois, aí eu acho que eu passo a massinha hoje pra secar pra amanhã. Aí fica no jeito pra amanhã, fica tudo no esquema. Então, galera, ó, compartilha, curta esse vídeo, é o nosso aí, dá uma força, se inscreve no canal do Belga, que o homem tá se esforçando pra mandar vídeo pra vocês aí, e bora. Ah, e outra coisa, acabei de tirar do pé o Belga, achei duas, uma máquina lá e achei outra, mas eu não paguei ainda, só se funcionasse, galera. E, né, tô apanhando ali pra funcionar ela, porque ela é toda digital, mostra pra galera. Agora ela ficou louca, né? Ela ficou louca, ó. Ela tava funcionando, agora ela ficou louca, daqui a pouco eu vou vender. E essa daí, era lá de Ilha Bela, os caras tiraram do navio, tá? Tipo, o rapaz não tava funcionando, realmente tava, mas tudo digital, não tem que aprender ainda, e é inglês, né, amor? A Anai não sabe nem o português direito. Não sabe nem o português direito, mas nem o inglês. Vamos lá que eu vou tomar uma ducha, vai descansar, porque tá. Tá difícil achar um escapamento do nosso quadriciclo. Achamos bateria, achamos moedão de caldo de cana, achamos máquina de lavar, top de linha. Lá em casa tá uma, aqui tem outra, que eu vou mostrar pra você lá em casa, que eu vou desmontar ela, porque tá com o motor travado. Mas vai ver se é o motor ou é o rolamento que travou. Então, chegando em casa, né, vamos desmontar ela. Então, de gol zero, gol não é gol, não. Olha aqui, cara. Sua peça é caríssima, minha peça é... Olha uma bolsinha ali, de escola. Será que tá boa? Olha, tem um gol aqui, ó. O gol tá forte, tudo bem. Cortando o gol, tudo bem. Olha aqui, cadeira de academia. Tem bastante coisa, galera. Banco. Olha o golzinho aí. Tanque de moto, olha lá. Lá no fundinho. Tá, a borracha do lado do passageiro, mano. Nosso carro tá sem borracha. A gente vai achar um golzinho aí. Olha a cestinha pra colocar na bike. Caraca, olha a export ali cortado no meio. Cortado no meio a export. Caramba, meu. Que louco. Que loucura, né, amor? Mas o mais importante, né, nós achamos um capu de gol, cara. Nossa. Nós estamos procurando um capu de gol. Olha isso aqui, o que é isso? Negócio de colchão, né? Mola de colchão. Precisa uma rodinha. Vocês dão a rodinha e o escapamento de moto, amor. Pra nós fazer a adaptação lá. Olha os mob. Nossa, aí vamos dar uma procurada na bateria de moto também. Pra gente funcionar o quadro seco. Mas tá cheio de coisa pra comprar. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso aqui não é nada. Isso aqui. Muita coisa de moto. O pincel. Rapaziada, olha aqui na chão, né, o ferro velho. Faz um som pra nós aí. Galera, montada. Rapaziada, aqui é o ferro velho, que é o paraíso. Baterista do ferro velho. Caramba. Faz um som pra nós aí. O cara fica louco, ó. Caramba. Cadê o... Cadê o... O trafo? Mostra aí pra galera. Tudo montado, ó. Tudo montado, ó. Só vim buscar. A mulher falou que tava precisando de instrumento. Instrumento? Aqui, ó. Baterista do ferro velho. Tá tranchando de surf tempo. O cara agora tá com a roupa lá na pancada, ó. Quem sonha ter um enfeite e uma prancha? Esse cara agora, ó. Não deve dar nem 10 reais. E os fãs de bike, ó. Uma bike aqui, ó. Aquela verdinha ali, ó. Três ou quatro pneus zero. Uma bike lá. Não vai zero. Que engraçado, ó. Carrinho de bebê. Também não sei. Carrinho de bebê, galera, ó. Quem tá com... Ó. Isso daqui é caríssimo, né, amor? Nós foi comprar pra nossa casa lá. Nossa. Trinta reais pagamos. Olha aqui. Não deve dar nem 10 real, né, amor? Carrinho de bebê, ó. Faltando uma rodinha. Uma rodinha de skate, amor. E assim, de cadeira rotatória, não dá? Não, fazer um esticador lá. Bicicleta lá, ó. A baiquinha ali, ó. Montadinha. Galera, quem tá precisando fazer um extra, né, amor? De dinheiro. Aqui, ó o lugar. Os carros. Achei uma chá de fenda, vou arrumar ela. Novinho, vou arrumar ela. Se vim aqui prestando atenção, acho um monte de coisa. Tem tanta coisa boa que chega todos os dias, né, amor? Aham. Se a pessoa que tá sem emprego vim todos os dias no ferro velho, ela ganha dinheiro. É que a gente, nossa vida é louca. A gente não tem tempo. Mas você viu, não. Nós pegamos, galera, uma máquina de lavar, que vocês viram lá. Ai, que um spray. Será que parece que tá novo? E aí, rapaziada? Até proteção de sol a gente tem aqui, viu? Pode fazer o sol o que for, Fiquinha. Ele tá protegido, né? Viu, ó. Dá pra comprar suas coisinhas e ainda é protegido do sol. Ó, vocês tem noção, quanto será que vale uma lanterna daquele carro ali, ó. Olha lá, brava. É caríssimo uma lanterna daquele lá, ó. Caramba, né? Caríssimo. Tem até o carrinho dos Flintstones, né? Nossa, rapaziada. Quando pega a mola do carro, a gente fica lá. A mola. Curlidace. Olha. Vamos, Moli, por outro carro vai embora? Vamos. E lá vai eles, é parar a sua compra. Tirar a foto aqui. Crição, tá sofrendo? Eu tô tão longe de Deus, rapaz. Não é louco mesmo, né? Arruma cada coisa pra cabeça, velho. A patroa se apaixonou pela máquina. Nossa, o sonho dela é ter uma máquina dessa pra trabalhar. Que ela seca também na época de frio. E vai, eu lembro. Eu abandonei tudo a caixa de ar que eu tava fazendo. Aí eu comecei a fuçar, né? Aí descobri o B.O. dela. Rolamento travado. Olha assim, ó. Já tava no lixo. Ela já tava no lixo. Então, vamos desmontar pra destravar o rolamento. Então, eu aqui, ó. Mostra pra galera aí o que tem. Olha o motor zero. Olha o motor zero. O motor, rapaziada, zero. Tá vendo esse negócio embaixo? Por isso que dá 80 kg a máquina? Só esse bloco aí é concreto. Concreto, meu. E o amendoente falou que esse motorzinho aí, ó. Vale ouro, cara. Esse motorzinho dá pra fazer até bike elétrica. Eu não acreditei, mano. Não, vocês vão ver. Fica vendo o tamanho do entulho que eu vou tirar aqui de dentro. Eu tô aqui já faz meia hora que essa catraca aqui, ó. Ah, mas eu também sou tonto, cara. Vê de eu pegar a minha... Um negocinho a ar, né, Erton? Erton, pega lá a ferramenta lá, a ar lá. Pra galera ver como trabalho. Eu esqueci dela. Vai lá. Ter ferramenta é outros 500. Só aqui. Nossa. Agora vai lá. Ó, já tirei. Ah, louco, mano. Sofreu aqui, cara? Agora vamos tirar aí. Vamos dar umas partidinhas. Saiyan. 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 Caraca, mano. Olha que o cara vendeu ferro, velho, pra nós, Arthur. Rapaz, só isso aqui pesa 25 quilos. Uma bandeja? Olha só, velho. Caraca. Nossa. Olha aqui. Mano, esse aqui veio dos Estados Unidos, hein, galera. Ah, agora ficou leve pra vai tirar lá, né, Arthur? Vai tirar. Não sai, não. Essa barra aqui, ó. Acho que ela sai, essa barra aqui. Sai lá, os três parafusos lá embaixo, ó. É ela que tá pra panela. Vamos só arrancar essa aqui, ó. Essa barra aqui. Cadê? Calma, isso aqui. Ai, sai, ota. Vamos tirar essa barra. Vamos tirar essa aqui, ó. Você tem que ir pra panela. Vamos tirar. Vamos tirar. Calma, viu só? Deixa eu ver se tem um caroço lá em cima também. É, em cima não tem nada. É só embaixo e na lateral que tem, ó. Aí. Só ali na lateral ali também tem um, ó. Esse caroço aqui, Ah, ele bate no caroço da sua lateral também. Cara, vamos tirar ele então, ó. Pega a chavinha. Ah, fenda aqui, tira. Tirou essa lateral aqui, já era. Chave 8, ó. Pega a chavinha 8, né. Nasceu, menino! Pega a chavinha 8, né.